Nós estamos aqui na UPA, aqui da região leste da cidade, e hoje nós estamos acompanhando o treinamento dos nossos colaboradores médicos, enfermeiros, de uma conquista que nós podemos dizer que a Prefeitura de Araras, através da Secretaria de Saúde, traz para a população de Araras. São dois respiradores, respiradores de última geração, respiradores que vão ajudar os nossos médicos a salvar vidas, apesar da UPA não ser um hospital destinado a pacientes graves, mas o atendimento do paciente que, porventura, chega grave aqui, os médicos são treinados para dar o primeiro atendimento, e esses respiradores são respiradores de alta tecnologia que vão poder manter esse paciente estabilizado até a transferência para a Santa Casa. E também são respiradores que poderão, porventura, serem utilizados numa situação de maior necessidade na cidade. Nós temos respiradores suficientes, hoje nós temos mais de 60 respiradores destinados ao atendimento fluxo COVID na Santa Casa de Araras. Muitos dos respiradores são da mesma marca, do mesmo modelo, porque é importante dizer que são respiradores que hospitais de excelência em São Paulo utilizam, e nós temos esses respiradores aqui destinados ao munícipe, numa situação de humanidade aqui como a UPA. Então, é uma conquista dos médicos, uma conquista nossa em relação à nossa gestão, e entender que esses respiradores podem salvar bastante em relação ao atendimento dos pacientes, não só a paciente de COVID, mas pacientes que necessitam. E esse respirador se destina a crianças e adultos e poderá ser atendido aqui na nossa situação de emergência no primeiro atendimento. Então, é com alegria que a gente, hoje, oficialmente entrega esses respiradores aqui na UPA e à população de Araras.